Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sport Beleza, que a minha colega Filipe vai já explicar com todo o rigor o que é o Sport Beleza. Todo o rigor, o Sport Beleza, repara no rigor. É uma espécie de entrudo chocalheiro entre a Sport TV e o maluco beleza. Tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Sim, tudo a ver. Mas já lá vamos. Primeiro, só para vos dizer, já sabem de certeza, mas a partir de agora nós estamos a jogar o prolongamento ao mesmo tempo que jogamos o podcast principal. Primeiro o podcast principal e depois o prolongamento, mas tudo a terça-feira. Ok. Ok. Hoje vamos falar com um dos lubitos do Nuno Espírito Santo. Sim, nasceu em Oeiras e fiz toda a sua formação no Sporting há dois anos. Foi para a Inglaterra e hoje é o número 10 do Wolverhampton. Não é Wolverhampton? Não sei, era só para meter com ele. Vamos, claro, falar do Wolverhampton, da Premier League, do Sporting, do Moreirense e da sua aparente falta de entusiasmo com as redes sociais. Exato. Vamos ter também o Rui Unas a dar voz aos nossos patronos. Vamos ter convidados ou convidadas, mistério para o nosso convidado. E ainda, como habitualmente, vamos ter um passatempo onde vão poder ganhar uma t-shirt autografada pelo Daniel Podense. Não é o Podense. Ah, Podense ou Podense. Vamos ter que esclarecer. Então vamos lá, pois é genérico. Vamos então jogar o Sporting. Jogar? Ah, sim. Vamos entrar em campo. Vamos. Olá. Alô, Daniel. Olá, Daniel. Tudo bem? Olá, olá. Temos que dizer Daniel porque não sabemos se é Podense ou Podense. É Podense. Podense. É Podense. E quem é que ainda te chama, Daniel? Nós. Só nós. Vocês, 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 a minha família e os meus amigos mais próximos. Dissemos de olhar um bocadinho de novo e a mãe, quando é para vir para a mesa, Daniel, cá para baixo, para a mesa. Está atrasado, vais comer tudo frio. Sim. Dá um ar de mais familiar, mas faz-me lembrar os tempos de miúdo. Olhe, por falar em tempos de miúdo, há um carnaval muito conhecido, que tem o teu nome, Carnaval de Podense, também conhecido como Entruto Escalheiro. Tu és rapaz de mascarar ou não? Mascaraste? Sou, 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 sou. De quê? Sim. De que é que já te mascaraste, Peter Pan? Ah, não, de um dos anões. Sininho? Ah, um dos anões, estavas quase, estavas quase. Sim. Fácil. Muito bem. Qual deles? O Zangado? O Resingão? O que é? Ah, sinceramente não sei. Na altura, não era uma coisa que eu não gostava muito, porque estava sempre ligado aos anões, porque eu era muito pequeno, então, lá está. Era um deles a ver de ser um deles. Então, vamos lá. Olha, Wolverhampton é provavelmente Wolverhampton ou Wolverhampton? Eu acho que é Wolverhampton. Ai, é como se está com pronúncia e tudo. Já está, já está. Já passaste para o outro lado, Daniel. Portanto, é provavelmente o clube mais português do Reino Unido. Qual é? Do lado deles. Vocês têm muitos jogadores no Wolves. Qual de vocês é que fala pior inglês? Dos portugueses? É o Rui. Ai, adorei essa cara. Mas é uma coisa por demais. É muito engraçado. Consegues dizer, assim, alguma palavra que ele erre totalmente? Não, porque ele nem sequer sabe. Ah, não sabe tudo. Ele lhe entende, aliás. Ele é mesmo, é desligado. Então, como é que ele se entende em campo? Por gestos? É, por gestos. Os guardas-reste também são um bocado avariados, então não se conseguem lidar. Pobre Rui, está bem. Olha, o que é que tu achas que torna a Liga Inglesa, agora que lá estás, não é? O que é que torna a Liga Inglesa numa das mais competitivas do mundo? Porquê esta grande diferença para outras ligas? Eu acho que é o facto dos melhores jogadores estarem na Premier League. e a intensidade com que se vive o futebol lá, o ambiente nas bancadas. E não sei se pelo historial, pelo futebol ter sido criado lá e já ter um passado muito marcante lá, as coisas dentro do, o ambiente dentro do campo é diferente. E os jogadores, por muito que estejam 5 anos em Espanha, ou em Portugal ou Itália, ao entrarem lá, aquilo muda completamente o chip. E acho que é isso que faz ser o melhor campeonato do mundo. Tu estás agora a recuperar de uma lesão. Vocês, para além do acompanhamento físico, também costumam ter algum acompanhamento psicológico? Porque não é fácil. Imagina que tu estás num bom momento da tua carreira, de repente acabas por ter uma lesão, e é quase como voltar um bocadinho ao princípio. Vocês também costumam ter, portanto, algum acompanhamento psicológico? Eu falo em específico do Wolverhampton, porque é a única realidade que conheço, e sim, temos um acompanhamento psicológico por parte do membro da equipa do Miss Arnuno, que lá está, foi embora agora. Mas eu, enquanto jogador, e nesta fase que tive com mais problemas físicos, tive sempre um acompanhamento desse mesmo treinador adjunto, barra psicólogo, de alta performance, que me ajudou não só a aguentar esses momentos, como a preparar-me para o regresso a jogar. E acho que teve muito impacto em mim. Muito bem. E que tipo de coisas é que eles costumam dizer? Para vos ajudar a recuperar mais rapidamente? Sim, lá está. Sim, mais rapidamente e mais para não cairmos outra vez no mesmo erro, que é estarmos a recuperar de uma lesão durante três semanas e quatro, e depois lá está nós, jogadores, temos muita vontade de voltar para o campo, já estamos bons, já queremos fazer coisas que pensamos, estamos prontos, mas afinal se calhar não estamos. E ele dá-nos as ferramentas para não cometermos esses erros, para irmos com calma, para saber os nossos limites àquele momento e a nossa entrada no campo e na equipa, seja a jogar a titular ou seja, a jogar a partir do banco, ser muito mais confortável para nós e benéfica para a equipa. E o próprio treinador também está consciente disso, não é? Isso é sempre importante. Já sabemos que o Nuno, como disseste, não será o treinador do Wolverhampton na próxima época. Vamos mostrar uma foto que publicaste no Twitter. Se pudesses destacar um momento, uma conversa com o Nuno Espírito Santo, qual seria? Alguma coisa que te tenha marcado mesmo muito? Foi uma conversa depois da pandemia que eu, pronto, que tínhamos passado por um... Eu tinha chegado há seis meses, sensivelmente, e tínhamos parado o campeonato, tínhamos ido para casa e voltámos e de certa forma ele não me conhecia e eu não o conhecia a ele. E então houve um certo ponto da época que ele me chamou, tivemos um atritozinho, ele chamou-me à parte e tivemos uma conversa, talvez se calhar de 40 minutos, uma hora, em que eu expus as minhas ideias e ele expus as dele e passámos a conhecer, acho que muito melhor do que até então e a partir daí acho que a nossa relação foi muito mais... Tivemos uma relação assim de amizade e uma boa relação daí para a frente, porque até então era uma relação muito, se calhar mais fria, também pela pandemia, pela falta de momentos entre nós e entre a equipa que dificultou a relação em si. Já sabes quem vai ser o próximo treinador do Wolves? Eu não. Não é que eu te vá dar uma notícia, eu também não sei, eu também não sei, ainda não está confirmado. Mas continuando na onda dos treinadores, é verdade que mandaste o Jesus e eu dar uma curva na altura em que jogavas no Sporting? Ah não, isso são boatos. Acho que são boatos. Não, acho que não. Achas que não, achas que não. Mas tinhas uma ligação forte também com o Jorge Jesus, também conversaram ou não? Sim, sim, sim. Não, porque eu sou, para o bem ou para o mal, eu sou um jogador irreverente, seja no campo, seja fora de campo e seja a acatar decisões do treinador ou aquelas não tão justas, no meu entender e às vezes tenho razão, outras não e o Mr. Jesus é um treinador de certa forma complicado de trabalhar em que ele grita, ele faz 30 por uma linha e neste caso fazia comigo e faz com muitos jogadores e que fala tão bem inglês escorri. É parecido. Estão no mesmo nível, estão no mesmo nível, se for. E pronto, e ele às vezes, muitas vezes, mandava vir comigo e uma ou outra sem razão e ele próprio admitia e eu lá estava, eu fervia pouca água e quando há situações que eu não concordo eu sou o primeiro a falar, seja com o treinador, seja com quem for e lá está e eu fui algumas vezes contra ele e se calhar isso do mandá-lo e dar uma curva, acho que chegou a acontecer porque chega a um certo ponto que ali a garrafa fica, o gajo fica cheio, fica a subir fica a subir e depois, claro, já é o cansaço também psicológico e acho que foi muito por aí. E tu ganhaste duas taças da liga, uma dita por um clube maior, outra por um clube mais pequeno, quando se ganha uma taça da liga ou um troféu por um clube mais pequeno dá-se mais valor ou é igual? Um troféu ou um troféu? Ganhaste pelo Sporting e pelo Moreirense. E pelo Moreirense. Não, não é verdade que se dá muito mais valor. Dá-se mais valor porque é... porque o sacrifício e a luta primeiramente é desigual porque não estamos no mesmo patamar futebolístico nem financeiro nem nada que se pareça e condições. E tu, quando começas a época num clube não tão grande não estás à espera, não metes a fasquia tão alta. E o primeiro pensamento que eu tive e que se tem quando isso acontece é ok, vamos para lá tentar jogar o máximo possível mostrarmos e ganhando um troféu é uma sensação inexplicável ainda para mais com tantos e bons jogos que tivemos nesse ano é indescritível. e lá está com um clube grande vencer um troféu claro que é sempre bom troféu um troféu e a sensação é de ver cumprido e de realização máxima mas o objetivo já está nesse nesse troféu por isso é um objetivo que está traçado e depois de o ter traçado é o ganhando é o culminar desse objetivo que também é incrível. Mas aqui vocês não tinham propriamente o objetivo aliás vocês deram muito valor ao troféu mas sabemos que o presidente do Moreirense não dava assim tanto de palestra épica foi aquela que aconteceu antes da final da Taça da Liga contra o Braga. Como é que vocês sabem? Porque nós temos boas fontes e são coisas não porque é muito engraçado ainda hoje por acaso ainda contei hoje a sua história foi pronto estávamos estávamos super motivados porque era acho que talvez a primeira final do clube e contra um Braga que estava muito forte tínhamos acabado de ganhar ao Benfica ao Porto estávamos super motivados e lá está queríamos prémios queríamos queríamos mais e mais e o presidente vem dar uma palestra antes da final e o pessoal já pensa que ok vai dar não sei quanto prémio e chegou ao final da palestra sem falar em prémio nenhum o que ele falou foi o que ele falou foi ter termos noção que era uma final que era um jogo importante mas que o jogo mais importante do jogo da época era no fim de semana a seguir era nomeadamente o jogo contra o Feirense estava ali na luta na luta pela manutenção pela manutenção na tabela só pronto para nós caiu como um balde de água fria quero dizer estávamos à espera de um prémio estávamos à espera de algo que encorajasse ainda mais a equipa e nem um papo cifre e eles acabam-nos por dizer que pronto é um bom jogo que é só uma final e com o jogo mais importante para não nos eludirmos que o jogo mais importante é no fim de semana a seguir em Moreira de Cónomos contra o Feirense onde vão estar se calhar 200 pessoas a verem e se calhar nem passa na televisão mas olha valeu a pena porque ganharam os dois não foi? sim, sim, sim agora claro que valeu a pena valeu muito a pena foi o mind trick diz o Mauro o Mauro mas eu acho lindo o presidente do Moreirense uma coisa absolutamente improvável tu estás no final de uma taça de liga com o Moreirense e ele diz não, não mas o jogo é importante é para a semana mas eu acho que ele também quis eu acho que ele também quis libertar um bocadinho a pressão de ser uma final talvez agora deu certo sim, agora sim agora ele pode dizer que sim e agora vamos ao patrono da defesa com o Rui Unas ele vai dar a voz a alguns patronos com algumas perguntas aqui para o Daniel e isto faz com que o Unas seja o nosso gamarra do suporte beleza o gamarra tu sabes quem é o gamarra sim que é o gamarra central central à séria é à séria não é a brincar ele chama-se Carlos Gamarra foi 109 vezes internacional pelo Paraguai jogou futebol durante 16 anos com grande parte da sua carreira feita no Brasil mas também esteve uma época no Benfica em 1999 98 aliás corrijo era um grande centralão o gamarra tu chegaste alguma vez a vê-lo jogar Daniel? não não é do meu tempo ainda não é do meu tempo? sei conheço 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 o nome de nome mas não é do meu tempo vamos às perguntas então do nosso gamarra vamos lá primeira pergunta e esta pergunta para o Podense vem do Ricardo Costa Ramos olá a todos depois de dois anos a terminar o campeonato na primeira metade da tabela este ano o Wolverhampton terminou em 13º a que se deveu isto? é a performance justa barra real da equipa? foi uma época menos feliz? ou cada vez há um fosse maior para as equipas de topo? quais são os objetivos realistas a alcançar num prazo de 3 anos individual e coletivamente? bem, tantas perguntas numa só foram 15 esta pessoa resolveu fazer a entrevista toda sim, sim queres começar? sim posso, posso começar realmente foram muitas perguntas e uma particularmente muito falada nos últimos dias porque o Wolverhampton para toda a gente teve uma época negativa porque acabou em 13º e tinha acabado em 7º mas duas últimas épocas mas ao fazer essa pergunta não sei se se tem em conta todos os fatores que existiram nesta época e falo de não termos tido para época de não termos não termos tido todos os jogadores disponíveis por lesões por Covid e por jogos adiados de outras equipas e nossos e jogos nossos e também não tinham público por não ter público e por a própria essência em si do futebol e do dos treinos dos jogos de toda a sua preparação ter sido atípica tudo o que é conhecido no mundo do futebol este ano foi tudo o oposto e daí acho que terminarmos num lugar se calhar tão abaixo não tão abaixo porque tivemos confortáveis só que não conseguimos atingir patamares mais altos mas agora também digo que se calhar a média de idades do Wolves tirando se calhar o Moutinho e o Rui que não tinham lá a média lá em cima se calhar era de 22 23 anos e acho que isso revela muito o que foi a época do Wolves e e e a abordagem que foi feita é uma equipa que tem tudo para amadurecer não é? Sim isto para dizer que lá está tivemos lesões nomeadamente a do Raul que é sempre muito complicada sim que não só é um jogador muito importante como é o nosso o nosso melhor o nosso melhor marcador e ajuda em todo o processo como equipa mas mesmo mesmo eu estive muita teve muitos problemas físicos o Bolí teve muitos problemas físicos o Saís o Marçal o próprio o próprio Neto falhou 10 jogos ou seja e estamos a falar dos jogadores que se calhar têm algum peso na na equipa e e depois a nossa equipa também é montada se calhar de uma forma diferente porque são são 17 ou 18 jogadores não é uma equipa muito 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 extensa o que dificulta muito ainda a gestão da equipa e acho que desse modo consigo consigo se calhar entender o facto de terminarmos em 13º em relação ao Fosso sim Ah era isso não era isso que ias falar porque a pergunta é de Patrona em relação ao Fosso as pessoas se calhar às vezes podem não ter um bocadinho noção mas tens o caso do City que se distanciou muito do 2º lugar mas de restas equipas apesar de ser o 16º lugar estão elas todas muito próximas e a Liga Inglésia é muito competitiva e tem também muitas equipas e vamos a ver nós acabámos em 13º mas o campeão que foi o Chelsea nós ganhámos em casa e empatámos fora ou seja e eles acabaram em 3º ou por aí o Leicester acabou em 4º ou 5º nós perdemos lá e empatámos em casa o United perdemos lá aos 95 e o último jogo depois já também já não praticamente já não contava isto para dizer o Fosso claro se calhar o City este ano acabou muito acima mas ganhar um jogo ou dois dá-te logo um salto do 13º para o 8º e se calhar e tu estando no 7º lugar ganhando 2 jogos passas logo para o 5º ou para o 4º acho que isso é uma ideia errada claro é as pessoas veem o City com mais 10 pontos claro é um Fosso enorme mas também é um Fosso enorme na quantidade de jogadores que eles têm a mais claro são muitas variantes são muitas variantes isso responde-nos só à última pergunta que era sobre ambições pessoais e profissionais que devem ser muitas escolhe uma é mais importante é mais importante não acho que desde cedo aprendi a sonhar e quando tinha 10 anos já queria ser queria ser jogador e sempre quis ser jogador de futebol hoje em dia quero o que mais quero é ganhar uma Liga dos Campeões entrar num clube top europeu um tubarão europeu que é onde quero brilhar que é onde quero ter a visibilidade que eu desejo desde cedo ser dos melhores jogadores do mundo e ter mais proponderância no futebol mundial e a nível de seleções atingir um europeu mundial este europeu infelizmente não conseguir ir por várias razões mas acho que o mundial do próximo ano está muito está muito perto a nível de tempo e a nível mesmo da possibilidade de eu ir e vamos embora tem que ser este o mindset vamos à segunda pergunta agora muito bom teres verbalizado a tua missão às vezes as pessoas têm assim algum medo de verbalizar vamos lá mais uma pergunta Ora bem Podense esta pergunta vem do Gonçalo o coxo da Holanda Olá a todos Daniel sem falar em questões salariais achas que uma equipa de Portugal o Sporting por exemplo tem as mesmas condições de trabalho que uma de Inglaterra Wolves por exemplo a nível de centro de estágio equipamentos esportivos e de recuperação física fisioterapia nutrição etc basicamente se as condições são parecidas Sim eu acho que é uma pergunta interessante eu acho que com o Sporting e e clubes grandes em Portugal já posso incluir se calhar o Braga o Braga aí acho que se conseguem equiparar a qualquer equipa a qualquer equipa não há equipas de meio da tabela da Premier League por exemplo conseguem se conseguem estar um pouco à frente do Wolves conseguem estar à frente de muitas equipas lá está depois comparativamente aos cities desta vida aos sótrams acho que podem ficar um pouco atrás a nível de infraestruturas de qualidade das instalações do modo geral acho que em Portugal nos grandes especialmente no Sporting onde eu trabalhei estão bem servidos e acho que não perdem em nada mesmo para os melhores clubes da Europa em termos de estádio em termos de academia em termos de quartos na academia de refeitório de nutrição de seguimento da vida do atleta acho que estão perfeitamente ao alcance de qualquer equipa top europeia muito bem vamos à última e esta pergunta vem do Coimbrinha olá equipa Sportbeleza e ao pequeno mas grande podense a clássica melhor jogador com quem jogaste e melhor contra quem jogaste qual a tua inspiração abraço a todos o melhor jogador é fácil Rui Simões és tu mas ele nunca jogou contigo caso tivesse jogado podia entrar no lote exato essa é fácil essa é fácil a que joguei foi contra não a que joguei foi lá está o Cris eu treinei e não cheguei a jogar com ele mas acho que treino vai dar ao mesmo foi um treino que parecia um jogo não e os treinos é onde eu até acho que se consegue ver realmente do que um jogador é feito e o que ele verdadeiramente é acho que punha o Cris e o William o William nesse lote o Bruno o Bruno se calhar o Bruno o Bruno também também se calhar já entrava Bruno Fernandes até porque ele faz sempre o choradinho a dizer que eu não o valorizo ah tão bom não sei acho que sim Bruno propres acho que mudava e contra? acho que contra contra é muito é muito difícil escolher escolher só um não assim de cabeça não consigo então aquele que é uma inspiração ou então que tenha jogado contra e pensaste ia caramba este gajo era esse era esse era o azardo o azardo ah tão bom era um jogador modelo para mim que pronto que eu sempre e não tive a oportunidade de jogar contra ele porque ele quando eu fui para ele para a Inglaterra ele já tinha saído para o para Madrid mas sempre que eu vi ao jogar tinha tinha a sensação de que que era mais ou menos parecido com ele e gostava adorava a maneira como ele jogava mas não mais Daniel e o jogador mais fitter vá confessa-nos lá aquilo a quem tu não podes dar um toquezinho que ele já está e a falta sobre a árbitro eu tenho uma aposta o Bruno é tão chato o Bruno é chato o Bruno é chato não ele é ele qualquer coisa é ali então a entrada da área ele até chora para cair ele ainda não caiu e já chorou sempre acabar aquele livrezinho muito bom já estão as perguntas dos patrões já estão foi o nosso patrão da defesa afinal foi fácil o nosso gamarra portou-se muito bem seguimos seguimos para uma entrevista um bocadinho mais pessoal e não esquecer que vamos ter aqui um convidado de mistério que tu não sabes quem é a Pudence falemos de redes sociais agora tu pareces ser uma pessoa que não liga muito ou nada a redes sociais instagram privado uma pessoa eu até pensei sigo ou não sigo será que ele vai aceitar não vai facebook desatualizado twitter só em setembro de 2020 porquê já alguma vez te sentiste prejudicado nas redes sociais foi por isso ou não ligas mesmo não não ligo não ligo muito lá está o facebook a partir do momento que saí do supporting e o facebook é impossível de eliminar comentários de eliminar pessoas etc facebook percebe-vos é horrível sofri sofri muitos abusos a nível de facebook então deixei simplesmente de aparecer lá tenho porque e vou e vou pondo e a empresa que gera a minha imagem vai pondo vai atualizando ao máximo que pode o facebook o twitter não era uma rede social que me atraía muito mas a certo ponto quando quando cheguei a inglaterra eles lá funcionam muito com o twitter e disseram que pronto que era uma boa uma boa rede social para para entrar mas no entanto continuo a deixar ao cargo da da empresa e o instagram é o que eu uso mais porque lá está consigo consigo seguir as pessoas que eu quero comentários não vejo não vejo não vejo nada porque só aceito as que as pessoas que me seguem ou seja os meus amigos ou os meus conhecidos e e postar posto qualquer coisa de vez em quando mas não não é uma coisa que eu passo muito muito tempo não perdes muito tempo nas redes olha tens uma vida santa é o que te tenho a dizer e um tiktok está para breve ou não? as dançazinhas de poder já na quarentena tiveram muitos tiktoks sim 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 mas fizeste tu? chegaste a fazer algum ou não? eu não fiz a minha namorada na altura criou e pronto ela ela gostava e eu apareci assim que remédio eu sei o que é isso que remédio às vezes é por arrasto anda cá uma estrela uma estrela por acaso no tiktok mais eu mais eu estamos juntos exatamente estamos juntos mesmo eu sei o que é isso olha liga-os aos comentários que fazem sobre ti já não já não já estás imune já está como eu disse já tive tanta já tive tanta tanta coisa no passado que me influenciava negativamente ou positivamente que aprendi a ter faz blindado já a ter outra abordagem agora já não primeiramente não vejo mas se vir também já tenho já consigo filtrar o que é e o que não é olha podes aceitar o Rui podes-me aceitar a mim que nós não vamos fazer comentários maus está bem? fica aqui a promessa tu nasceste nasceste em Oeiras o que faz de ti um menino da linha quando estás em Portugal onde é que tu costumas parar? em Oeiras ou gostas de ir passear para outros sítios? é essencialmente em Oeiras e e centro de Lisboa é mas mais mais Oeiras porque lá está a casa da casa dos meus pais é em Oeiras e eu passo muito tempo fora então e já para não falar que Oeiras já há de ser a melhor zona do país para se viver para passear parece que vou ter que descordar não é? chama-se Costa da Caparica acho que erraste acho que te enganaste eu tenho que votar em alguma é que se tiver eu vou votar em Oeiras porque eu nasci em Oeiras eu acho que vocês estão enganados vocês querem dizer Costa da Caparica já vos disse não mas Costa não é Lisboa Costa é Costa ah exato Costa é Costa olha diz não não força olha tu fostes internacional em quase todas as seleções nacionais menos na SUB-23 e seleção feminina a tua primeira internacionalização A foi em 2020 que história é essa de o Rui Jorge comparar as mães dos jogadores aos adversários? também descobrimos isto incrível é daquelas histórias que ninguém sabe que ninguém sabe não ninguém podia saber mas pronto não é é engraçado porque o o Míster Rui Jorge é um Míster muito uma pessoa muito muito frontal e muito direta direta e humana no que no que toca a abordagem aos jogadores e e e a vida no futebol em si e acho que acho que foi no 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 na qualificação para o Europeu de SUB-21 que tínhamos um jogo com o Liechtenstein em Liechtenstein e era uma equipa realmente fraquinha e tivemos a ver numa palestra um dia antes do jogo como é que eles jogavam e pronto e acho que foi tão 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 mal de ver ai coitados o Míster que o Míster parou que o Míster Rui Jorge parou 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 o vídeo porque alguns também já estavam já estavam já estavam a rir porque aquilo era mesmo mandava para para conter o riso solteiros contra casados e e ele parou parou o vídeo e depois lá está no tom dele e e e num tom sério porque ele é lá está ele é ele é uma pessoa séria e e não gosta de brincar quando é quando são situações assim ele disse pá eu sei que vocês estão a rir e que eles realmente parecem a jogam pior que as vossas mães ou uma coisa assim mas mesmo 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 um pouco cruel e mas já é de vocês que não cheguem lá amanhã e não e não espetem um cabaz dos grandes e nós tínhamos que tínhamos que vencer por acho que era oito para fazer o recorde de golos de num jogo de qualificação e pronto e acho que aos 30 segundos começámos a perder um zero ah e nós que no dia anterior tínhamos tínhamos desado e pronto e acabámos por ganhar 7 a 1 e pronto e não conseguimos bater o recorde mas pronto ganhámos e ficou essa história que a certo ponto ficámos nós mal depois porque quer dizer estávamos a rir dos outros e eles realmente jogavam mal mas assim não houve recorde para ninguém assim não houve recorde ficaram vacinados o Jorge é que nunca viu a minha mãe a jogar que é a maior tragédia senão eu não tinha dito estou a brincar abajinho bem Podência eu lembro-me de uma história do Ashley Cole antigo lateral esquerdo do Arsenal e de Inglaterra que quando era muito novo foi fazer captações e no final disseram-lhe que ele nunca daria para jogador por causa da altura o final da história nós já sabemos não é? já te aconteceu alguma coisa do género? já já aconteceu uma queres contar? não sei se vocês sabiam ou era uma pergunta já com a rasteira não, não não, não sabíamos aconteceu porque eu estava no mas já era mais esta aqui já era mais já era mais adolescente mas não mais alto tinha desculpa ok está bem tinha talvez 14 anos estava no décimo ano e era sub 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 16 jogava no Sporting e nunca tinha ido à seleção mas estava numa aula de filosofia estava numa aula de filosofia e recebo uma chamada e eu pá que é este número não sei não tinha o número gravado eram 10 da manhã ou 9 da manhã uma coisa assim e eu pá falei com o meu melhor amigo será que atendo será que não atendo ah vou atender pedi à professora para sair para sair da sala para atender e ela ah sim tudo bem fui lá fora atender ah quem é ah sou sou eu não sei sou Alexandre da federação e foste convocado para para a seleção sub-16 porque se lesionou um jogador e estás convocado e como é que como é que é podes vir não podes vir e eu claro que posso ir porque não hei de poder ah não sei então pronto estás na escola não estás então diz-me qualquer coisa depois ok desliguei lá fui eu para a sala assim já com tempo e eu setora tenho que sair e ele tens que sair porquê ah fui e eu fui convocado para a seleção para a seleção nacional e ela então mas e vais sair a meio da aula como é que é isto é assim e eu setora fui convocado para a seleção nacional pá é uma pronto lá está para mim que era a seleção nacional na minha idade só começou em sub-16 por isso era o primeiro que eu o primeiro ano que eu podia ir e nesse ano lá está fui convocado e era uma coisa era basicamente os melhores do país os melhores 20 e eu estava nesse lote ainda que por infortúnio de outro jogador e a setora pronto e ainda para mais era uma aula de filosofia e ela para mim ah mas estás numa aula Daniel tens mesmo a certeza que vais sair que vais ter falta e eu espera é a seleção nacional e ela ah então pronto vê lá as tuas prioridades queres seguir a escola se queres seguir a escola e estás aqui para estudar sim se não podes sair e ela estoura então vá adeus e foi assim e foi assim pronto e se calhar hoje ela tem esse episódio na minha cabeça e não sei se por por causa disso ainda tenho filosofia por fazer que ela achou um bom é exatamente Daniel então Daniel vai entrar aqui a tua professora filosofia não 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 é não é não não é não é não é mas quase que acreditavas quase que acreditavas vamos chamar mas vamos chamar a convidada mistério porque é uma convidada sexo feminino ora portanto quem será quem será quem será já cá estás já estou a ouvir qualquer coisa está dentro de uma piscina parece pelo barulho olá olá quem é esta menina olá 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 Daniel queres-nos explicar quem é esta menina Daniel explica quem é que estamos a ver que nós não sabemos ela explica acho que ela explica quem és tu explica sou a Kika e estás envergonhada estou envergonhada e o é o teu tio e o que é que ele faz é o que é que ele trabalha é em futebol em futebol e tens orgulho no tio e ela agora dizia não gostas muito dele sim sim ela está mais para o inglês do que para o português ah é? porque ele é querido porque ele é querido oh o que é que isso significa? que que ele dá muitos abraços que ele dá-te muitos abraços ela está a ver ela está a ver está sim está a ver-te queres dizer Kika estás a ver o tio? Kika estás a ver o tio? sim o que é que queres dizer? o que é que queres dizer ao tio? Kika? gostas do tio? sim queres dizer alguma coisa? o Daniel o Daniel pede repetidas vezes à Francisca para ela dizer que gosta dele ele dá-te muitos presentes Francisca sim ah muito bem a Francisca a Francisca a Francisca é uma dos meus quatro filhos que desde que nasceu por alguma razão que ninguém consegue compreender bem porque o Daniel tem assim um carinho especial e é para a Francisca? não sei mas tu sempre soubeste isso? não não? ok e quando tu vês o tio jogar na televisão tu gostas? sim sempre que há um jogo na televisão alguém está a jogar e a Francisca pergunta mãe é o tio Dani? não Francisca lembras-te do último jogo que viste do tio? não não se lembra o Francisco é mais pinos mas tu gostas de futebol o tio é o teu jogador favorito não é? sim Daniela e tu queres dizer alguma coisa à Francisca? não gosto gosto dela para lá do imaginável e é só não tenho muito mais para dizer está na altura do Daniel ter filhos ficamos com essa nota muito bem Daniel sentes-te preparado? sentes o relógio biológico aí a dar o o clique? sento sento acho que sim eu acho que sim acho que Daniel não sei se sentiste o aperto subtil daquele lado já tenho já tenho sentido já tenho sentido há algum tempo mas aqui lá está o estofo ainda é muito e estou bem como estou ainda e tens tempo obrigada obrigada a Francisca obrigada a mãe da Francisca que não se apresentou mas muitos beijinhos a Carla beijinhos beijinhos obrigada beijinhos Francisca adeus foi bom ter-te aqui beijinhos beijinhos Daniel gostaste da surpresa? gostei muito gostei muito e era se calhar a última pessoa do que eu esperava sim talvez se calhar a professora de de filosofia sim muito bem estamos cá para surpreender muito bem vamos então fechar vamos fechar é sempre que lamentar já a seguir vamos jogar o prolongamento mas para já temos aqui assim uma autopromoção da Sport TV está tudo a pensar no mesmo o Euro 2020 está a chegar e não vais querer perder um segundo acompanha todo o Euro 2020 só na Sport TV com um canal dedicado à competição 24 horas não só podes acompanhar todo o percurso dos campeões europeus como também assistir em direto e em exclusivo a jogos como França-Alemanha Dinamarca-Bélgica ou até o Espanha-Polónia é tempo de acreditar em 2021 como em 2016 vai acontecer outra vez não percas todo o EFA-Euro 2020 só na Sport TV adere já na tua box é exatamente e não se esqueçam já vamos já já a seguir ao prolongamento mas não se esqueçam que o passatempo já está a decorrer podem podem portanto podem já cá estou na apartada portanto podem deixar já os vossos comentários aqui na caixa de comentários o mais criativo ganha então uma camisola autografada pelo Daniel Pudence e não vamos ser nós a ganhar lamentavelmente mais uma vez não somos nós infelizmente e não se esqueçam que não são válidos os comentários no live chat tem que ser mesmo nos comentários a este vídeo terça-feira que vem anunciaremos o vencedor Sport Beleza conta agora com o apoio da falsa fama e o que é a falsa fama Rui? deixa-me só em diretor o meu tablet é uma comunidade de apostas esportivas que acompanha futebol NBA e tênis e que disponibiliza diariamente apostas pré-match ao vivo para além disso desculpa gostei de teres dito pré-match para além disso tem giveaways mensais para os seus membros junto a tua comunidade falsa fama porque está aí também um mega giveaway para o europeu e também vou dar a intuação honesta mas que giveaway é esse? conta-me lá dica a falsa fama lançou recentemente uma coleção de UDZ caps em arroba falsa fama é possível que possa ser algo como isto temos aqui imagens olha que bonito cap eu digo bonés porque sou antiga sou velha sigam a falsa fama no Instagram ou no Telegram porque este mês é lançado o novíssimo portal de apostas é Telegram que se diz eu disse é Telegram este mês é lançado o novíssimo portal de apostas com antevisões diárias atualidades de desporto conteúdos profissionais estatísticas e jogos ao vivo ora muito bem e agora sim vamos voltar ao Daniel com um prolongamento com paródia e este tablet já me está a irritar a mim também eu acho que devias pôr sempre para baixo se calhar é o que eu vou fazer agora já que estamos a chegar ao final Daniel portanto para a próxima faço eu com aquele tablet pronto para não seres sempre tu a passar por vergonhas então vamos lá voltar ao Daniel Daniel basicamente muito fácil nós temos aqui algumas notícias umas são verdadeiras outras são falsas ok e tu só tens de dizer se é verdadeira ou falsa simple se andas a par do desporto do mundo do futebol sabes se é verdadeira ou falsa então vamos lá começo eu em Roma já há um gelado em honra de Mourinho e o treinador deixou a sugestão para sabores verdadeira ou falsa? verdadeiro e é verdadeiro mesmo é está certo eu não sabia esta foi vai é 50-50 esta foi a ocasião é verdade em Roma em Roma com a anunciada chegada de Mourinho ao comando técnico diz diz não pois era por lógica o Mourinho também o mister também gosta de dar assim o seu ar o ar da sua graça então era possível mas foi verdade mesmo é verdade é o special one é o nome do gelado exatamente vamos então não sei pois é que é que há de saber não não sabemos qual é o sabor a unhas de Mourinho estou a brincar estou a brincar os pés a pés de Mourinho sabe a pés de Mourinho a única pessoa que cheira bem dos pés do mundo bom vamos então avançar a próxima notícia conhece Elias a zebra que vai prever os resultados no Euro 2020 é verdadeiro ou falso e é depois do polvo vamos ter uma zebra é verdadeiro ou falso é que isso é sempre sempre cá em Euro há sempre essas coisas mas não acredito achas que as zebras não têm essa capacidade acho que é mentira as zebras na Europa isso não existe ah bem visto é verdade muito bem muito bom está certo é falsa olha é falsa mas vou dizer que há um elefante que vai prever é é viantícia ontem a sério não estou a brincar com a tromba não é vai apontar a tromba para uma bandeira ele vai ter acho que é camisolas dentro de uma caixa e a camisola que ele tirar é supostamente a equipa que vai ser a vencedora é uma coisa do jeito e há de haver aí algum urso também que há de adivinhar sim 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 há muitos ursos urso está muito a tentar adivinhar vamos lá a pudença mais uma Rubem Dias revela o segredo para o sucesso nos relevados espargos isso tem tudo para ser verdade tu achas que Rubem Dias gosta de espargos? não sei se gosta mas isso há de ter alguma coisa de veracidade não mas é mentira esta é mentira até podia ser adulterada mas esta é mentira esta não tem nada de verdade os espargos podia ser tirado do contexto sim 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 mas imagina o que é que era o Rubem Dias vir a público dizer que o único segredo não é trabalho não é nada é só espargos espargos manhã à noite pequeno almoço jantar e vir um central brutal bom a próxima o jogador da Premier League Tottenham United um jogo que aconteceu foi cortado mais de 100 vezes no Irão para não mostrar as pernas da árbitra auxiliar é verdadeiro ou falso? 100 vezes? não é mentira olha fico muito feliz por achares que é mentira mas infelizmente é verdade ainda acontece sempre que a árbitra auxiliar aparecia na transmissão eles cortavam mas ela apareceu 100 vezes? pois sim lá está pelos vistos pelos vistos apareceu fez um ótimo trabalho sim ou havia muitos foros de jogo ou não sei ela aparecia muitas vezes ela estava sempre lá a dar indicações vamos a outra o Nottingham Forest está sem água quente nos balneários há mais de um mês é verdadeiro ou falso? há mais de um mês é porque já acabou ao tempo é mentira mas eles iam lá tomar banho e percebiam que não havia água sim é tipo ginásio aproveitam alguns só para ir lá só para ir tomar banho como é de borna nunca estava lá em casa não é mentira não acredito vamos à última vamos eu perdi a minha bateria tens que ser tu então vou cá portanto última Daniel estudo revela que um em cada 10 jogadores de futebol têm aptidão especial para cantar é verdadeira ou falsa? um em cada 10? isso é muito mal isso é mentira não existe nenhum estudo sobre isso olha a Daniel a pensar assim fogo sou eu o mau exato é realmente falsa é falsa e tu não tens aptidão nenhuma para cantar? nada nem no Jerusalema nada um reggaetonzinho para o TikTok não nada olha só para fecharmos então qual é que é o teu género musical? é música popular portuguesa dá-nos um nome dá-nos um nome Nel Bonteiro para aí não é popular não é popular comercial pode tem gostas de tipo de amor eletro? não Tony Carreira Pedro Brunhosa Rui Veloso João Pedro Paes por aí temos um romântico sim 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 tal como a Sobrinha disse não é um romântico é um homem de abraços como é que eu classifico esse tipo é música ligeira portuguesa é ligeira música pop pop romântica é que eu a nível de música não sou muito entendido então mas olha sugestão sugestão ai olha agora foi meu cria um TikTok onde todas as músicas são essas músicas que tu gostas populares portuguesas e a cantar vai ser um sucesso era 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 uma ideia incrível eu acho que sim mas não era para mim não vamos tentar convencer a tua namorada e depois tu entras a secapa aí é de arrasto não tens hipótese aí é de arrasto é só falar com ela e podes convidar e podes convidar o Rui que ele aparece com a camisa aberta não só se tentares convencer a minha aí também é por arrasto temos que ir todos tudo no mesmo barco Daniel obrigada gostamos muito foi muito bom obrigada obrigada força e boa sorte para a próxima época um grande abraço um grande abraço tchau 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 ui olha grande convidado gostei muito gostei mesmo muito temos que nos despedir dele exato ainda estava aqui bem na entrevista gente olha muito obrigado não se esqueçam passatempo patronos likes até para a semana subscrevam tudo pau 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 está a